Imaginem a seguinte situação, uma mulher linda, independente e muito bem financeiramente. Essa mulher se apaixona pelo seu médico, o médico que aliás fez um juramento de ajudar as pessoas e cuidar das pessoas. E após um tempo aí de amizade, eles acabam engatando um relacionamento. Mas, em torno de 11 meses depois, essa mulher da foto se torna essa outra mulher. Depressiva, com 20 quilos a menos, isolada dos amigos e da família. O fim dessa história toda? Feminicídio. Oi família, companhia to crime, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, muito prazer, eu sou Jéssica Barbosa. E aqui é um canal pra gente não só contar os casos criminais, mas também pra gente trocar uma ideia e ter alguma reflexão pra gente tirar pra nossa vida. Eu trouxe o caso hoje da Renata Mugiati, porque semana passada, nós estamos agora aí no meio de fevereiro, foi o julgamento do seu namorado que a atirou de um prédio de 31 andares. Tá, então como foi o julgamento, eu quis trazer aqui todo o caso, tudo certinho, pra gente poder conversar. Mas já adianto que o doutor Rafael aí, que foi o homicida, né, ele negou tudo, ele não deu o depoimento dele mesmo do que ele fez, mas ele foi pra júri popular, foi julgado e sentenciado. Então, o que a gente sabe aí do julgamento não é tantos detalhes do crime, mas sim, principalmente o relato das testemunhas, principalmente das pessoas que conviviam ali da Renata e que viram essa transformação dessa mulher que era linda, independente, que malhava muito, que era fisiculturista, ela participava de campeonatos e acabou se transformando nessa outra mulher que praticamente se definhou. Eu já tinha visto esse caso no canal Ler Até Amanhecer, da Joyce Rodrigues, que eu sou mega, hiper fã dela, amo ela de paixão. E ela já tinha relatado que tava tendo muita dificuldade pra achar matérias, né, sobre a vida deles. Mas aí eu pensei, bom, talvez depois do julgamento a gente consiga achar alguma coisa. Mas nada, gente, nada, nada, nada. Até do julgamento, tem pouquíssimas coisas, tem o julgamento na íntegra, mas também não muda muita coisa, porque o Rafael, ele não disse o que aconteceu. Ele negou tudo, então não tem muito do dia ali do crime. Mas a gente vai falar do relacionamento deles até chegar o fatídico dia que ele joga a Renata do prédio. A Renata, ela tinha 31 anos, ela era personal trainer e fisiculturista. Ela praticamente vivia pro trabalho, ela trabalhava muito, ela dava aulas particulares também. Então, ela sempre estava na academia. A vida dela era na academia, porque além de ser o trabalho dela de personal, ela também era fisiculturista. Ela era uma mulher extremamente bonita, muito bonita mesmo. Mesmo com o corpo musculoso, ela era muito feminina. Então, era um corpo muito harmonioso, que ela tinha um corpo muito bonito mesmo. E claro, nem tudo é beleza, ela também era uma mulher muito competente e muito focada no trabalho. Então, ela ganhou diversos campeonatos de fisiculturismo, que não é fácil de ser ganhado. A pessoa tem que ter muito foco ali no que ela está fazendo, no treino, na dieta. E ela também tinha muitos patrocínios, tanto da marca de suplementos, de roupas. Então, ela tinha renda dela, ela se bancava, ela estava tranquila, vivendo a vida dela. Provavelmente, eu acredito que ela estava na melhor fase da vida dela. 31 anos, bonita, independente, com a sua vida profissional deslanchando. E, obviamente, isso chama muita atenção das pessoas. E foi exatamente essa mulher maravilhosa que chamou a atenção do Dr. Rafael. Ele era o médico dela, ele acabava receitando ali alguns hormônios para ela, porque, gente, não vamos julgar. Nós sabemos que, dependendo do tipo da competição, precisa, né? Não tem como. Chega um nível ali que seu corpo não cresce mais, né? Então, tem que fazer o uso aí daquelas substâncias para ficar mais forte, né? Digamos assim. Então, ela passava com o Dr. Rafael. Ela não era irresponsável de simplesmente ir lá comprar e tomar. Não, ela fazia o tratamento todo certinho. Tanto que eu vi até uma matéria dela e ela falando... Ela tinha uma voz super doce, uma voz super feminina. Ela não tinha aquela voz grossa, né? Das pessoas que usam, né? Acabam usando os hormônios, acabam ficando... Ela não. Ela era super feminina. E isso já mostra para a gente o cuidado que ela tinha até de usar esse tipo aí de medicação. Então, essa aproximação dela com o Rafael acabou gerando ali uma certa amizade. E a Renata... Eu vou dizer assim que a Renata se apaixonou por ele. Porque ele nunca foi apaixonado por ela. Até porque se ele fosse apaixonado, ele jamais teria feito o que ele fez com ela. Porque, na verdade, esse homem, ele não tem empatia. Ele tem vários transtornos psicológicos aí. Que a gente não vai entrar num assunto aqui. Mas que ele não bate bem na cabeça, isso é certeza. E a Renata se apaixona por ele. Eles começam aí um namoro. Mas esse namoro, ele vai muito rápido. Em pouquíssimo tempo, os dois já estavam morando juntos. Tudo isso aí acontece no ano de 2015. Então, logo que eles vão morar juntos, eles já ficam noivos também. Que eles queriam se casar, fazer toda aquela cerimônia. Tudo aquilo que tem direito. Detalhe, gente, eles moravam em Curitiba, tá? Só que assim, uma coisa muito estranha. Porque eles começaram a namorar, já foram morar juntos, já estavam noivos. Mas a família da Renata nem sabia. Sabia que ela estava ali com um rolo ali. Mas nem sabia que ela iria se casar. A família mesmo só ficou sabendo que eles estavam ali pra se casar. Com uma data já marcada, depois do falecimento da Renata. E assim, gente, um relacionamento abusivo, essa pressa, normalmente, gente, sempre é assim, tá? O relacionamento abusivo, ele começa muito rápido. É como se o cara, ou a mulher também, tá? Ele quisesse já prender o outro. Opa, você é muito demais, peraí, deixa eu te pegar e colocar aqui numa caixa. Pra ninguém te achar, porque você é demais. E eu não quero que ninguém mais se apaixone por você. Eu tô falando isso porque eu também sou terapeuta. E eu já tive um canal que eu falava exatamente sobre ciúmes. Então, esse mês, eu vou trazer casos aí de relacionamentos abusivos. E como saiu esse julgamento, né, do Rafael, eu falei, nada melhor do que já trazer esse caso pra gente conversar. Então, o Rafael, ele era extremamente ciumento. E assim, a Renata, ela trabalhava numa academia. A Renata, ela usava o corpo dela como trabalho. E isso, gente, pelo amor de Deus, não julguem mal o que eu disse, tá? Mas era o trabalho dela, o esforço dela tava nitidamente ali no corpo dela. Tanto que ela treinava, ela pousava pra fotos, era o marketing dela. Só que, aí você trabalha com o seu corpo, você se envolve num relacionamento com um cara extremamente ciumento e abusivo. Vai dar problema. E além do Rafael, ele ser ciumento, ele também era manipulador. Eles tinham tantas brigas por causa de ciúmes, que os vizinhos do condomínio tinham que ligar lá pro síndico, lá na portaria, pedindo pra alguém ir lá, porque eles não conseguiam ficar em paz. Imagina, você tá com o seu filho, com a sua filha dentro da sua casa, e o vizinho ali quebrando pau, dando soco na mulher, os dois se xingando, se pegando. Então, era um relacionamento mesmo muito, muito conturbado. Mas qual que é o ponto, né? Que às vezes tem gente que fala assim, ah, mas você era tão ruim assim? Por que que ela permaneceu? Porque um relacionamento abusivo, ele tem muitos picos de muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Tanto que, no fim aí, de todo esse caso, vocês vão ver que o Rafael, ele chama ela pra ir tomar um lanche. Ela tá ali querendo pular da janela e ele, não, vamos comer, vamos sair pra comer e tal. Então, o relacionamento abusivo, ele tem muito isso. Ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele também é muito ruim. Então, gente, não vamos julgar nenhum homem, nenhuma mulher que está num relacionamento abusivo, porque só quem já passou sabe como é que é. Outra coisa também, o Rafael, ele tinha muito ciúme de um ex-namorado da Renata, que era um ex-lutador. E ele também tinha todas as senhas das redes sociais dela. Imagina, o cara completamente controlador, compulsivo, manipulador, chato pra caramba, porque ninguém merece um cara assim, né? Aff, pelo amor. Então, o que que o bonitão aí, ele começa a fazer com a Renata? Chantagem emocional, que é o que as pessoas manipuladoras fazem, chantagem emocional. Então, ele quer que a Renata esteja em casa às seis horas da tarde. Olha, depois das seis, não tem mais trabalho. Só que, gente, as pessoas que vão pra academia normalmente, ou é de manhã, né? Ou é depois das seis. À noite, a academia lota. Então, ela começou a perder muitos clientes por causa disso. Ah, e detalhe, ela não podia ter mais clientes homens, eram só mulheres. Então, vocês imaginem, né? Ela já parou de trabalhar no pico ali do trabalho dela, já reduziu os clientes. Aí, já reduziu mais ainda, porque só poderiam ser mulheres. A Renata usava o corpo dela pra fazer marketing, pra fazer as propagandas. Ela era uma musa fitness. Mas, ela não poderia mais... Dependendo das fotos, ela não poderia mais se expor tanto, né? Aliás, né? Claro, ela estava casada com o doutor Rafael Sussmarx, né? Pegaria mal pra ele, né? A mulher dele lá, de biquíni, nas redes sociais. Mas, ele se apaixonou por ela, sim, né? Então, ele começa a podar ela de todas as formas. Só que, a Renata, ela começou a ficar depressiva. Óbvio que essa mulher começou a ficar depressiva. Ela tinha liberdade dela. Ela ia e vinha a hora que ela queria. E, agora, ela tinha um cara, um pé no saco desse, controlando ela. E, vocês acham que ele fazia tudo isso com ela, porque ele amava ela? Ele tinha ciúmes, porque ele amava ela? Óbvio que não, pra controlá-la. É, por fora, ele estava vivendo a vida dele de solteirão ainda, tá? Enquanto ela estava lá no apartamento, depressiva, super mal, super pra baixo. Ele estava levando a vida dele de boa, pegando aí a mulherada. Porque, muita mulher, mesmo depois de ter saído em todos os jornais que ele havia jogado a Renata pelo trigésimo primeiro andar, muita mulher ainda saiu com ele. Muitas pessoas ainda continuaram clientes dele. É uma coisa que chega, assim, gente, ser meio bizarro, né? Os amigos da Renata, eles disseram que ela se transformou, assim, em outra pessoa. Aquela pessoa que era alegre, que dava risada, que conversava com todo mundo. Simplesmente, acabou. Ela chegou a mudar o número do celular dela várias vezes. E ela não passava o número para os amigos. Então, ela foi, assim, se perdendo totalmente das outras pessoas. Esse cara simplesmente sugou tudo dela e depois a descartou como um copo de plástico. Como qualquer outra coisa que você queira se livrar. O negócio já estava tão feio e bizarro que, seis dias antes do crime acontecer, a Renata, ela chegou a mandar mensagem no Facebook do advogado Cláudio Daledoni, que é um advogado muito conhecido no Brasil inteiro aí de causas criminais. E ele tem aí, ele é meio que o médico monstro aí. Muita gente gosta dele, muita gente detesta esse homem. Mas o fato é que a Renata, ela chegou até a enviar fotos para ele pedindo ajuda, falando que ela estava sendo espancada e que ela não sabia mais o que fazer e que ela estava com a data de casamento marcada. O doutor Daledoni, ele falou para ela procurar uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Ele, né, não poderia fazer nada, né, entre aspas, que ela teria que procurar a polícia. O doutor Daledoni perguntou para ela, aí nessa conversa no Facebook, se ela estava correndo risco de vida. Porque se ela estivesse, ele mesmo iria contatar a polícia ali. Mas ela falou que não. Ela também disse que o Rafael era alcoólatra e que ela teria problemas. Se fizesse um boletim de ocorrência. Gente, uma pessoa totalmente dependente emocionalmente. Porque ela poderia ter pegado as coisas dela e ter sumido, né? A gente pensa isso. Só que a dependência emocional, gente, é a mesma dependência de uma droga. Não é fácil assim, não é tão simples assim. E o doutor Daledoni, ele só ficou sabendo que depois houve o crime mesmo, dias após que ele chegou a ver a matéria. E ele falou, gente, é essa moça que conversou comigo. Então, aí foi quando veio todas as fotos que ela estava sendo espancada. Ela estava, gente, muito machucada mesmo. Outra coisa muito bizarra também, que não dá pra entender, né? Essa mulher já estava pedindo socorro entre linhas ali, né? Ela já estava, gente, alguém me ajuda, alguém me socorre, né? Teve uma testemunha que era um enfermeiro do SAMU. E que ele disse que alguns dias antes do crime, eles receberam um chamado lá do apartamento da Renata. A Renata estava um pouco dopada de medicamentos. Ela estava nua e estava toda agredida. Ela mostrou as fotos ali para o pessoal do SAMU e disse que ela estava passando por sérios problemas no relacionamento. Eles fizeram um atendimento nela e depois foram embora. Nesse relato dessa testemunha, que não quis se identificar, ele contou que a Renata disse que ela era obrigada a tomar esses medicamentos. E eram medicamentos que não eram um comprimido. Eram vários medicamentos que o Rafael dava para ela. Na noite de 12 de setembro de 2015, no relato do Rafael, ele disse que tentou terminar o relacionamento com a Renata, pois a Renata estava 100% dependente dele e que ele não estava curtindo isso, porque ela estava dependente dele financeiramente também, porque ela tinha perdido todos os alunos, que ela estava muito chata, que ela estava depressiva e que ela estava um porre para ele, né? E aí ele quis terminar com ela. Ela caiu em prantos, começou a chorar muito, ficou totalmente desesperada. Aí a pessoa está ali, aos prantos, né? Tendo uma crise ali de ansiedade. O que você vai fazer? Vou chamar a pessoa para ir comer. Vamos, né? Comer um lanche? Olha só, em vez de acalmar, acalentar a pessoa, tentar conversar. Mas foi isso que ele disse. E ele foi se arrumar. E falou para ela, olha, eu vou me arrumar, vai se arrumar e a gente vai sair. Só que nesse meio tempo aí, ele disse, palavras dele, que enquanto ele estava colocando o sapato, ele escutou um barulho. E quando ele chegou na sala, a Renata não estava mais. A Renata tinha se jogado do 31º andar. Só que na reconstituição, que eles usaram até um boneco ali, como se fosse, né? O corpo da Renata. Eles deduziram que não tinha como ele não escutar ela chegar até a janela. Porque parece que o apartamento deles ali estava uma zona. Então, até ela chegar até a janela, ele iria escutar. Bom, no boletim de ocorrência, o doutor Rafael, ele disse que a sua então namorada estava depressiva, frustrada com a vida, né? Estranhamente, depois que ele entrou na vida dela. E ela se suicidou. Além dessa história ser triste, ela também é cheia, assim, de coisas que, olha, gente, por quê? Foram feitos os laudos para saberem qual foi realmente a causa da morte, né? Da Renata. E aí que a história começa a ficar mais bizarra ainda. Por quê? Em um laudo foi constatado que a Renata, ela estava viva e morreu após a sua queda, né? Ou seja, seria um suicídio. Então, como foi um suicídio, né? Não teria o porquê o Rafael ficar preso. Então, o Rafael, que tinha ali até uma prisão preventiva, ele é liberado, porque, né? Se foi um suicídio mesmo, não tem porquê ele ficar preso. Só que depois é feito um outro laudo que constata que a Renata estava com hematomas no pulmão. E esses hematomas, eles só seriam possíveis se ela estivesse machucada em vida, porque ela teria que estar respirando. então foi constatado que ela foi jogada já morta do trigésimo primeiro andar. Então, vai o Rafael preso novamente. Só que aí, quem fez esse primeiro laudo aí dançou, né? Mas, mesmo com esse laudo aí constatando que a Renata foi atirada já sem vida, né? Do apartamento, o Rafael negou, ele disse que ela estava depressiva e que ela já tinha tentado contra a vida dela por duas vezes. Que, aliás, em uma dessas vezes ela está sentadinha ali na janela do apartamento e ele está tirando fotos dela. Tipo assim, meio que para provar, sabe? Ó, vou provar para todo mundo que você, né? Em vez de tentar ajudar a pessoa conversar, procurar uma ajuda psiquiátrica, não. Para quê, né? Fazer isso, né? Se a gente pode tirar foto da pessoa na janela. Então nós temos dois laudos, né? Um que fala que sim, outro fala que não. E aí, como que a gente resolve isso? Fazendo um terceiro laudo. Que, aliás, esse terceiro laudo foi feito por uma junta médica de médicos legistas que não se conheciam exatamente para chegarem em um veredito do que realmente tinha acontecido. Por quê? Os boatos é que o primeiro perito ele foi pago para fazer esse laudo. Lembrando, né, gente? Que o Rafael ele era médico também. Então parece aí que foi em torno de 300 mil que ele pagou para o outro médico para dar uma alterada ali no laudo. Tanto que esse médico legista ele foi mandado embora depois. Então é feita a exumação do corpo da Renata todo um sofrimento a mais para a família ter que fazer exumação do corpo e foi constatado que ela quebrou um osso que é um osso chamado ióide e ela também tinha manchas de sangue no pulmão e no coração. Isso indicava que a Renata ela havia sido assassinada por asfixia. Em maio de 2017 Rafael Susmarques foi condenado a quatro meses e cinco dias de prisão pelos crimes de lesão corporal e ameaça por ter agredido uma ex-namorada em Curitiba. De acordo com o Ministério Público a vítima relatou ter levado um tapa no peito o que fez com que ela se desequilibrasse e esbarrasse em uma porta batendo o braço direito com muita força. Em seguida Rafael a ameaçou dizendo se eu te pegar vou te arrebentar no meio. Mas em menos de três meses ele voltou a deixar a cadeia usando assim uma tornozeleira eletrônica. Então o Dr. Rafael já tinha um histórico de agressões contra as mulheres. Em 2019 é feito um pedido de prisão para ele novamente porque o Dr. Rafael tinha uma audiência de tudo que estava acontecendo na vida dele. Enquanto a gente fica super ansioso com medo de tudo que vai acontecer ele não ele bem tranquilo e ele disse que ele não poderia ir nessa audiência porque ele tinha que trabalhar. Claro né o médico trabalha o dia inteiro. Só que o bonitão aí ele não estava trabalhando sabe para onde que ele foi? Ele foi jogar poker. O pau pegando lá a audiência ele nem sabia o que estava acontecendo nem sabia que fim ia dar o cara super tranquilo foi jogar poker. só que algumas imagens dele jogando poker vazaram. Então o Ministério Público lá do Paraná fez um pedido de prisão contra o Rafael novamente. Porque assim gente como ele estava usando tornozeleira eletrônica ele não poderia estar frequentando esses tipos de lugares nem bares barzinho ele não poderia. E aí o cara falta em uma audiência mentindo para a justiça para ir para um para jogar poker. Ai gente do céu responsável né? A polícia também anexou aí nas investigações uma conversa do Rafael com uma moça que não é falado nada até porque nem é necessário. Mas o que deixou todo mundo muito espantado e obviamente foi mais um agravante aí para o Rafael no outro dia após o assassinato da Renata ele já estava marcando o encontro com uma mulher no apartamento dele. Imaginem a situação você ir no apartamento de um cara que você talvez nem conheça e um dia antes teve um assassinato lá. O julgamento teve início no dia 8 de fevereiro quarta-feira o dia foi muito agitado no tribunal do júri onde pela ordem foi sorteado o conselho de sentença foram sorteados cinco mulheres e dois homens. Nesse primeiro dia foram escutadas as testemunhas e também o médico legista do IML. Nesse primeiro dia o Rafael não disse nada. Já no segundo dia do julgamento duraram dois dias só foi até um julgamento rápido o Rafael disse que ele não tinha culpa que ele continuou com a mesma história dele que ela estava depressiva que ela já tinha tentado tirar sua própria vida e que ela de fato havia se jogado do prédio. ele também disse que ele estava muito assim se sentindo injustiçado porque faziam já sete anos que ele estava sofrendo essa injustiça e que ele gostaria que a justiça fosse feita naquele dia e que ele era inocente e que foi ele que cuidou da Renata enquanto a Renata estava depressiva não estava bem estava em crises que foi ele que cuidou dela não foram os amigos não foram os familiares foi ele que cuidou dela então de um lado a gente tinha um homem falando que era inocente do outro lado nós tínhamos testemunhas de um relacionamento abusivo testemunhas que ele era um cara manipulador agressivo que batia nela no apartamento que já teve um histórico de violência contra uma outra namorada e ele não disse realmente o que que havia acontecido ele preferiu negar falando que ele não tinha nada a ver com isso que simplesmente foi ela que foi lá e se atirou do apartamento para chegar ao veredito o júri tinha que responder as seguintes questões e isso seria com sim ou não primeira Renata Mugiati recebeu um golpe mata-leão que ocasionou asfixia e a sua morte Rafael Susmarques foi responsável por asfixiar e matar Renata desejam absolver o réu outra questão era o réu agiu por motivo torpe o réu usou meio cruel com uso de asfixia e a última questão se a qualificadora de recurso que impossibilita a defesa da vítima se aplica no caso cada um tinha que responder sim ou não para cada pergunta os jurados concordaram com todos os quesitos a sentença foi lida na madrugada de sexta-feira dia 10 por volta da 1h25 da madrugada quase 8 anos após o crime contra a vida de Renata Mugiati Rafael foi considerado culpado pelos crimes de homicídio com as qualificadoras de feminicídio meio cruel uso de recurso que impossibilitou defesa da vítima e motivo torpe pelo homicídio qualificado ele pegou 31 anos de prisão em regime fechado pela fraude processual 11 meses de detenção em regime aberto e pela lesão corporal 5 meses de detenção em regime aberto então graças a Deus dos males o menor porque infelizmente eu acho que o pior já aconteceu se a gente tivesse algum tipo de medida para resolver esses problemas tantas mulheres que são mortas pelos seus companheiros homens homens que dizem que amam e que nossa você é o amor da minha vida e que depois tiram a vida dessas mulheres que tem a sua liberdade que tem a sua vida mas que são praticamente enjauladas a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é muito cuidado com o cuidado do outro muitas vezes esse ciúme é disfarçado de cuidado ah mas é porque eu sou assim porque eu te amo é porque eu tenho medo de perder é porque vai fazer terapia tá se o cara já começa com esses assuntos ô filho vai fazer terapia então quando você estiver bem você volta aqui a gente começa a namorar a gente fica junto porque ninguém é obrigado a tratar o outro ninguém é obrigado a ter que lidar com os problemas mentais dos outros então se você está num relacionamento assim se você conhece alguém que está num relacionamento assim fique em alerta pesquisa aqui no youtube sobre relacionamento abusivo sobre ciúme não deixe isso para debaixo do tapete porque os relacionamentos abusivos eles começam assim é um relacionamento rápido são muitas brigas são muito é muito ciúme é é tudo muito é muito bom também geralmente é um relacionamento onde o sexo é uma delícia onde vocês vão passear onde vocês se divertem só que quando é ruim também é muito ruim são muitas brigas são muitas violências tanto físicas quanto verbais psicológicas chantagem emocionais manipulação então se atente não só você que está me assistindo independente de você ser homem ou ser mulher porque tem muito homem também que passa por um relacionamento abusivo muitas vezes eles não são assassinados tá mas eles ficam com o psicológico totalmente abalados e traumatizados para um novo relacionamento bom gente esse foi o caso criminal de hoje um caso muito triste de uma mulher que tinha aí a vida inteira pela frente né mas pelo menos agora a família pode ai eu acho que respirar um pouco né com a prisão porque foi uma tortura né gente quase oito anos após o crime que sai a sentença pelo menos foi uma sentença acredito eu que justa justa eu acho que teria que ser uma perpétua né o resto da vida mas essa é a nossa justiça brasileira eu vou ficando por aqui um beijo fiquem com Deus a gente se vê amanhã tá bom tchau